Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo no canal e hoje eu desafio o Bratz. Com certeza vocês já viram aí na internet. E aí, a gente tá fazendo o Resafio Bratz e eu falo a gente que é nós do Gringas BR. Vou deixar o canal da Estela e da Karina no box de informações pra vocês. E eu comecei a ir passando a cola em bastão na sobrancelha e roda a vinheta. Bom, depois de passar a cola na sobrancelha aí, esperei secar um pouquinho e vou vir selando com esse pó translúcido da Colos. Eu vou selar toda essa sobrancelha e a gente vai tentar fazer com que essa sobrancelha desapareça. Confesso que é uma das partes mais demoradas da maquiagem, né? Vou vir com esse corretivo, com essa paletinha de corretivo da Max Love. Vou passar um corretivo por cima dessa sobrancelha. E vocês vão ouvir um barulhinho porque está chovendo aqui. Uma delícia, né gente? Uma chovinha. Então eu vou passar esse corretivo por toda a sobrancelha porque eu estou querendo esconder a sobrancelha. E é a primeira vez que eu faço isso e eu não sabia muito bem o que fazer. Eu fui meio que pelo rumo, meio pelo... que eu vi na internet. Confesso que essa é a segunda vez que eu estou tentando, gente. Eu já comecei essa maquiagem. Parei. Tirei tudo. Já tinha feito até um olho inteiro e comecei tudo de novo. Então é a segunda vez que eu estou fazendo. Passei o corretivo, estou selando de novo aí com pó translúcido. E gente, tem muitas camadas nessa sobrancelha. Meu Deus! E a hora do pó e a gente quase morre sufocado com tanto pó. Sério mesmo, mas é necessário. Fiz mais uma camada com a base. Base da Tracta eu usei. E agora eu estou selando de novo com pó. E agora eu vou pro olho, né? Já ficamos muito tempo na sobrancelha. Aí eu comecei, gente, fazendo como se fosse um esboço da minha nova sobrancelha. Mas depois o esboço passou pra parte do olho. Eu estava meio perdida no que fazer mesmo. Então eu resolvi passar pela do olho já. A Bratz que eu escolhi, vou deixar aí na tela pra vocês verem qual é. Ela tem um olho bem puxado, bem gateado. E eu tentei fazer alguma coisa mais ou menos nesse estilo. E ela tem uma sombra, algo meio bem clarinho, né? Parece branco. Então eu vim com o corretor da Dalla Makeup. E vou usar com uma base ali branca. Já que eu não tenho nada branco pra usar. Vou usar com uma base branca pra me fazer esse olho aí. Então eu vou passando, gente, tudo isso pra cima do côncavo natural do meu olho. Então eu tô criando um côncavo, um recorte novo nesse olho aí. Porque as Bratz normalmente elas têm aquele olho bem grandão. Então eu tentei reproduzir isso. Lembrando que eu tentei, tá, gente? Reproduzir isso. E olha, ai que delícia. E é difícil, viu? Confesso pra vocês que eu achei muito, muito, muito difícil mesmo fazer essa maquiagem. O olho não ficou do jeito que eu queria. Já vou adiantando aqui pra vocês. Porque aqui é sinceridade pura. Não ficou do jeito que eu queria, mas valeu super a pena tentar fazer essa maquiagem. E aí eu selei, vou selar agora com essa sombra clarinha da palestra de 30 cores da Catherine Hill, né? Pra gente selar essa maquiagem, esse corretor que eu passei. E agora, com o diluidor, eu vim com um delineador em gel. E vou fazer a Bratz. Ela tem um delineado bem puxadão também. Aquele delineadão, coisa mais linda. Como eu tenho a pálpebra, gente, funda com aquela pelinha gordinha, assim, sabe? Que não dá pra ver muito delineado. Então, o meu delineado eu fiz em toda a pálpebra. Agora eu já vou voltar aí com os dois olhos prontos. Porque depois de feito o delineado, gente, eu só vim fazendo a parte de baixo do olho, sem segredo nenhum, com o marrom. E juntei aí as duas pontas da parte de cima e da parte de baixo. E agora eu vou pra sobrancelha. Vou tentar desenhar uma sobrancelha bem fininha aí. E confesso que é difícil, hein? Meu Deus! Pra quem faz designer de sobrancelha, parabéns. Porque, olha, é muito difícil. E eu fui fazendo, gente, pelo rumo. Não tem como eu explicar. Foi pelo rumo mesmo. Enquanto isso, eu deixei os meus cílios secando um pouquinho, né? A cola. E agora eu vou colar os cílios no outro olho. Eu colei os cílios, gente, do meio do olho pra fora. Porque como a Sabratis tem esse olhão puxado, eu colei um pouco de cílios. Na minha pele mesmo, na lateral do olho. Pra ficar os cílios mais pra cima e dessa impressão de olhar mais aberto. De olho mais puxado. Depois de fazer isso, eu vou passar base por todo o rosto. Vou passar base, gente. A mesma da Tracta. Ficou mais clara, tá, gente? Com o meu tom de pele. Mas na hora, assim, eu não vi muito isso. Mas ficou mais claro. Dats, não tem muitas marcações no rosto. Então, eu só selei com pó. Se vocês verem, ela é bem sem contorno. Então, por isso que eu não fiz. Passei um batom vermelho da Latika. E a make ficou assim, gente. Gente, confesso que não achei que ficou parecido. Mas valeu muito de inspiração. Valeu muito pra treinar. Pra eu fazer uma coisa diferente. Como eu disse, a Sabratis não tem contorno no rosto. Se vocês forem ver, é um rosto bem redondo. Sem contorno. Então, por isso que eu não fiz contorno nenhum. E é isso, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Corram no canal das meninas. Da Karina e da Estela. Pra assistir a brats que elas fizeram. Eu tô correndo lá agora. Clique em gostei. Se inscreva no canal. Comente aqui embaixo. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Obrigado.